no trajeto por onde vai passar os Romeiros, que isso acontece no próximo sábado, como nós mostramos aí na chamada. Os mais de 120 agentes estão trabalhando desde a semana passada, entre a Avenida João Machado, que fica no centro, até o Santuário da Penha, somando aí cerca de 14 quilômetros. Nesta semana, as equipes realizam os últimos reparos e a pintura do meio fio de todo o percurso. A operação de limpeza da Enlu inclui o roço, a capinação, catação, coleta e pintura de meio fio, além do recolhimento de entulhos e poda de árvores de todo o trajeto, com equipamentos de grande porte, como caçambas e retroescavadeiras, além da instalação de contêineres lá na Penha. Isso é muito importante, né? Para que a festa de fé fique ainda mais bonita em todo o seu trajeto e para evitar acidentes também com os Romeiros. Agora, atenção, essa é para você, lojista.